O presidente Lula foi, não existe qualquer hoje demanda contra o presidente Lula tramitando, está absolvido pela justiça brasileira. Então, não concordamos com as manifestações e votamos pela aprovação. É inevitável falar em relação à mentira que foi dita em plenário de que o ex-presidente Lula foi absolvido. Nunca as provas foram analisadas e chegou-se à conclusão de que ele foi absolvido. O que houve foi uma manobra processual que fez com que o processo voltasse à primeira instância. Agora, nunca houve análise de provas de que ele mesmo tivesse sido absolvido. Aliás, ele mesmo já admitiu isso numa entrevista. E essas parcerias que se fazem em relação ao governo Lula, em relação ao governo petista, que foi um dos piores programas de desenvolvimento econômico da história do país. Vamos lembrar o que foi o PAC no governo Dilma? Milhares de obras paradas, obras superfaturadas, empresas quebrando, escândalos de corrupção, cartel de empreiteira. E é com isso que o governo Lula quer voltar. É com essa política de quebradeira. Foi mais de um trilhão. Um trilhão de reais que nós gastamos com o PAC 1 e PAC 2 da Dilma. E agora este governo quer voltar com essa política de tirar dinheiro dos mais pobres via Tesouro Nacional, de tirar dinheiro dos mais pobres dos pagadores de impostos, para passar para empreiteiras, para passar para construtoras amigas do governo. É disso que se trata o PAC. No que avançou a nossa infraestrutura após esse um trilhão de investimento? Absolutamente nada. Os nossos portos, as nossas ferrovias estão uma vergonha completa. Em 2019 fui missão oficial ao Japão negociar a abertura do mercado de carnes. E os japoneses me diziam que não queriam investir no Brasil porque tomaram calote do governo Dilma. Isso é absolutamente vergonhoso para as nossas relações internacionais e diplomáticas. Eu ouvi agora um deputado fazendo um pronunciamento, deputado Kim Catagaro, que acabou de falar. Todo mundo sabe, deputado Kim, que o COAF sempre, em todos os governos, foi vinculado ao Ministério da Fazenda. Todos os governos, todos, desde quando ele foi criado. Por que que o COAF foi para o Ministério, o Banco Central, com o nosso voto? Porque o Ministro da Fazenda, na época, queria levá-lo para o Ministério da Justiça para fazer o processo de perseguição política e criminalização da política, que cada vez fica mais claro isso. Inclusive, nessa aí, o Paulo Guedes tinha razão. O COAF foi para o Ministério, o Banco Central. É um conselho administrativo, não tem um caráter punitivo e nem penal. É administrativo. E quando o Ministro Haddad, ele fala em recompor esses conselhos, está dentro, exatamente, de uma concepção republicana de comando do Ministério da Fazenda, que, ao anunciar que encaminhará ao Parlamento o novo arcabouço fiscal do país por conta da aprovação que nós temos da PEC do Bolsa Família, da PEC da Transição, e também quando anuncia que mandará uma proposta de reforma tributária a partir do que está tramitando das duas PECs, a PEC da Câmara e a PEC do Senado, a 45 e a 110, é pela responsabilidade que ele tem no sentido da reconstrução econômica do país. Portanto, o COAF não é instrumento, nem foi instrumento de perseguição lá atrás, a não ser quando o Ministro da Fazenda queria transformá-lo no órgão, num aparelho político para perseguir os políticos, inclusive os próprios, como diziam, os filhos do presidente. Era essa a fundamentação. E foi por isso que nós não deixamos, nós votamos, inclusive, favorável aqui a não ida do COAF para a Justiça, porque era o objetivo dele. Quem não sabe disso aqui? Quem não ouviu, né, Bacelar? Quem não lembra dos argumentos? Quem não lembra do que foi feito aqui quando nós votamos essa matéria? Lembra, deputada Érica? Era exatamente isso. Nós não tínhamos saída, a não ser colocá-lo no Banco Central. Portanto, Kim, só para esclarecer isso, nós não temos, nunca foi e nem é estilo nosso fazer dos instrumentos de política econômica e um órgão administrativo como é o COAF para perseguir ninguém. Não faz parte do nosso modelo e nem faz parte da orientação do governo do presidente Lula. A segunda matéria que V. Exª também fez referência, que é do CARF. Olha, eu digo para esta casa, deputadas e deputados, que eu fiquei estarecido com os dados que eu assisti, que eu ouvi ontem. O direito ao recurso, o empate levará a judicialização e, portanto, é para defender o contribuinte. Pasmem os dados, deputados e deputadas, só para se ter ideia de todos os processos que estão judicializados, deputado Kim, somente 26 empresas são responsáveis por isso. O contribuinte não vê absolutamente nada e nem ganha nada, nem ganha nada, a não ser os grandes contribuintes. É por isso que o empate, o direito de recorrer à justiça só contribui para os grandes contribuintes. Não tem nada a ver a defesa do contribuinte. São dados, podem acionar, não tem nada a ver a defesa do contribuinte, pelo contrário. E sabe quem é? É 26 empresas. Portanto, não tem nada a ver a defesa do contribuinte. O contribuinte, se não ganha coisa nenhuma, só ganha os grandes conglomerados. Que não querem pagar, não querem contribuir com o desenvolvimento, com a cobrança e tal. Porque quando dá empate, só eles se beneficiam. Portanto, o que o ministro Haddad está propondo é fazer correções para garantir a integridade desses conselhos, transformá-los em órgãos que garantam a integridade do funcionamento do sistema. Por isso que essa medida provisória, ela é importante. É claro, deputado Kim, que nós vamos discutir. Como fizemos com a PEC do Bolsa Família. O Congresso vive um outro momento. Nós temos dito isso para o presidente. Talvez por conta de todo esse processo que nós estamos construindo, é que o deputado Arthur Lira foi eleito com 464 votos. É um processo de construção política que tem que ser preservado, uma relação civilizada. Respondendo aqui ao deputado Zé Guimarães. Primeiro, são apenas os grandes contribuintes. Os grandes contribuintes são também os grandes empregadores. São aqueles que quando pagam mais imposto, vão repassar um salário menor para os seus funcionários. Vão repassar o custo do produto para o consumidor final. A gente não está falando aqui do empresário malvadão que vai colocar tudo no bolso. Não. Se o sujeito colocar no bolso, a outra empresa vai oferecer um preço menor e vai quebrar a empresa dele. É disso que se trata. Para além disso, não é da natureza do governo petista perseguir opositores, utilizar instrumentos de governo para perseguir opositores. Argumentando que o COAF deveria ficar nas mãos do ministro Haddad. Quando eu era um mero militante, com 17 anos de idade, durante o governo Dilma, o ministro da justiça do governo Dilma fez dossiê contra mim. Ai. Com 17 anos de idade, para perseguição política. Ai. Então dizer que não é da natureza de governo petista utilizar estrutura ou máquina de governo para perseguir adversários, é mentira, infelizmente, deputado. Ai. Utiliza sim. Ai. Até hoje eu tenho um processo rabias data para ter acesso ao que foi que esse dossiê descobriu comigo com 17 anos de idade. Eu não sei o que a Dilma, o que o Cardoso queriam descobrir sobre um moleque de 16 anos de idade. Se teria cometido algum crime, furtado alguma bala, passado cola na escola ou alguma coisa do tipo. Então, há sim um uso estrutural da máquina governamental e houve sim um uso estrutural da máquina governamental para perseguir opositores políticos. Inclusive, privilegiando os empresários amigos do governo e prejudicando os outros. A maior política de transferência de renda do mais pobre para o mais rico veio durante os governos petistas, os privilégios tributários para as empresas amigas do governo. Enquanto todos os outros setores da economia pagavam a conta, enquanto o mais pobre pagava a conta, como vai pagar agora? Como vai pagar agora? Lula prometeu que quem ganha até 5 mil reais não ia pagar imposto de renda, agora quem ganha 1.500 reais vai pagar imposto de renda. Quem ganha 1.500 reais vai pagar imposto de renda. Mentiu. E, enquanto isso, dá aumento para o Supremo Tribunal Federal, dá aumento para o Procurador-Geral da República, ou seja, não tem dinheiro na promessa dele para reajustar o salário mínimo ou a tabela do imposto de renda. Mas tem dinheiro para dar 40 mil de salário para ministro do Supremo, para dar 40 mil de salário para parlamentar, para dar 40 mil de salário para Procurador-Geral da República. Esse é um absurdo, deputado Zé Guimarães. E aí E aí E aí E aí Obrigado.